Deputada, qual a importância de se debater e esclarecer a proposta do atual governo sobre a reforma da Previdência? Bom, primeiro porque a reforma da Previdência, ela tem por objetivo desmontar todo o sistema que a gente tem de proteção social. A Previdência, na verdade, ela está dentro de um contexto da Seguridade Social. Nesse contexto da Seguridade Social, a gente tem a saúde, a gente tem os programas sociais e a gente tem a aposentadoria, que é a Previdência propriamente dita. Então, esse desmonte, ele vai afetar muito os trabalhadores e principalmente as trabalhadoras. Então, nós temos sim que debater com as pessoas, conversar com você, conversar com todo mundo, para que as pessoas tenham ciência da gravidade que será e da miserabilidade que a gente vai submeter ao nosso povo brasileiro se a gente aprovar essa reforma da Previdência. Então, nós estamos fazendo esse debate por muitos locais no estado de São Paulo. São muitas pessoas que estão aí na luta, conversando com as pessoas, conversando com as lideranças e dizendo que a reforma da Previdência, ela é nefasta. A reforma da Previdência, essa que está proposta aí, ela propõe tirar um sistema que é um dos melhores sistemas previdenciários do mundo, que é o nosso, o brasileiro, porque, como eu já disse, é um sistema de proteção social, e fazer com que as pessoas tenham uma capitalização de forma individualizada, onde as pessoas vão depositar aí os valores das suas contribuições e, afinal, daqui 40 anos, daqui não sei quantos anos, essas pessoas vão se aposentar. E aí, esse sistema, ele é extremamente nefasto, porque não só a gente vai ter muitas dificuldades no processamento do sistema, mas porque, principalmente, o recurso vai ficar disponível para os bancos. Os bancos serão os grandes agenciadores desse sistema e também aqueles que vão receber os benefícios do sistema. Então, nós somos totalmente contra. Tem um monte de mentira que está circulando por aí, de que a Previdência é deficitária, de que a Previdência vai cortar privilégios com essa reforma. Tudo isso não passa de uma grande mentira e nós temos que desmontar todas essas mentiras para que a sociedade brasileira tenha consciência do grande equívoco que faremos se essa reforma for. Eles diziam também que essa reforma, assim como eles diziam da reforma trabalhista, que a reforma é necessária porque ela vai gerar empregos. Olha a grande mentira, porque eles diziam a mesma coisa quando eles aprovaram a reforma trabalhista. Cadê os empregos? Hoje nós temos quase 30 milhões de pessoas desempregadas, 13 milhões e 500 mil pessoas no emprego formal e o restante que está na informalidade. São quase 30 milhões de pessoas, algumas já desistiram de procurar trabalho, outras pessoas estão na informalidade, aquele que vende um salgadinho na rua, que vende uma coxinha, que vende um pano de prato. Então, isso faz com que o sistema previdenciário não se auto, vamos dizer assim, alimente, não tem retroalimentação do sistema, porque a economia está muito fragilizada, porque não tem emprego. Quando não tem emprego, não tem geração de recursos para a sustentação do sistema previdenciário. E tem mais, tem também a retirada que eles fazem através da DRU dos recursos que deveriam ser para o sistema de seguridade social e que são desviados para outras coisas que não a seguridade social. Então, é um debate muito rico, um debate muito complexo e a gente vai começar a fazê-lo aqui agora na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E a reforma tributária solidária seria uma alternativa a essa proposta do atual governo? Sim, nós temos aqui vários técnicos, várias pessoas extremamente capacitadas, que fizeram um estudo amplo, um estudo grande, de quais são as alternativas para a gente poder enfrentar essa reforma da Previdência. E uma delas é uma reforma tributária solidária, onde a gente teria um sistema completamente diferente, mas seria solidário, seria de proteção social e seria, na verdade, algo que o Brasil precisa fazer. Menos isenções para aqueles que não precisam de isenções, menos recursos disponíveis para aqueles que não precisam de recursos e seria também a necessidade da gente taxar as grandes fortunas e a necessidade premente que a gente tem de cobrar o passivo da Previdência. Tem muita gente que não paga, que não contribui para o sistema previdenciário. Essa reforma é necessária. Então, nós vamos discutir isso aqui agora.